E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje vamos apresentar um médio grave muito especial para vocês, uma grande marca do mercado, respeitada no Brasil todo. Hoje vamos apresentar para vocês o médio grave MGR 400MS 10 polegadas. Um dos melhores do mercado, uma grande novidade em 2021 para vocês aí. Mas antes de começar o vídeo, eu peço aí para você que não é inscrito, se inscreva. Dê essa força aí para a gente aí, a gente está na luta aqui, trabalhando todo dia, trazendo vídeo para vocês. Todo dia tem novidade aqui no canal, não podemos parar de jeito nenhum. Vocês merecem o banho do melhor, né? E hoje estamos aqui trazendo esse médio grave aí para vocês. Senta o dedo do like e se inscreva no canal, hein? Vamos embora lá para o vídeo sem enrolação. Bem gente, hoje vamos começar a falar desse médio grave aí, um médio muito forte no mercado. É o MGR 400MS 10 polegadas. Ele vem de 6 ohms e de 8 ohms, né? Você pode escolher entre essas duas opções, 6 ohms e 8 ohms, né? Glória a Deus! Depende do seu projeto aí que você for usar. Eu vou trazer logo logo o vídeo para você explicando 6 ohms, 4 ohms e 8 ohms para vocês aí. Logo logo nesse vídeo aí. Hoje não! Hoje não! Esse médio você encontra na distribuidora Maracazzo, viu? Se você quiser esse médio 80, tem para a pronta entrega para todo o Brasil. Você fala aí com o meu amigo Maracazzo, ele vai entregar na sua casa, em todo o Brasil. Não importa o lugar. Eu vou deixar no link da descrição aqui para você comprar os seus médios, o seu médio grave SW. Maracazzo, 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 Maracazzo. Com aquele precinho, hein? Eu já usei o médio grave, né? No tempo era de 8 polegadas, muito forte, gostava do timbre dele. Ele é muito bonito a aparência dele, né? É bem trabalhado. É montado em uma carcaça de alumínio redonda e conta com bornes de engate rápido para facilitar a instalação. Seu conjunto mecânico é composto por cone de celulose, borda de tecido de onda dupla, calota personalizada e guarnição em EVA. O meu era de 400ms, 8 polegadas, muito forte. Eu gostava dele. Eu gostei demais do timbre dele. Não é que nem um timbre abafado, é um timbre real, né? Eu gostava demais do médio. Eu só troquei esse médio grave por outra marca, né? Eu vou explicar para vocês. No caso eu tinha um de 8, né? Aí eu vi dois de 10 polegadas tocando. Aí me apaixonei, cara. Quando eu vi, que é mais pressão, né? Ainda hoje eu usei até esses dois médios de 10. Como na minha cidade não tinha um médio no tempo SW, eu não troquei por SW. Era outra marca que ainda hoje eu uso. Logo, logo eu estarei usando aí tudo o SW. Se Deus quiser, no meu novo projeto aí de 2021. Bora ver se a empresa aí patrocina, né? Bora ver aí. Esse médio grave aí... Esse médio grave aí de 10. Esse médio grave MGR vem com uma proposta mais atualizada, né? Com certeza deve ser para pouco, meu amigo. Para pouco nos peitos. Aquele saluzinho que eu gostei, vai. Parece da Napudi. Os produtos da QVS muito bem trabalhados. Gosto da proposta dele. Um médio bonito, bem trabalhado, né? A cordoalha é grossa. Eu percebo que a cordoalha desse médio aqui, ele é um pouco maior, né? Porque geralmente tem alguns médios aí que a cordoalha é muito fina. E não tem aquele espaço todo, né? Para o médio se mover. Por isso que às vezes rompe, né? Médio grave SW MGR. Alto-falante novo da SW. 400 RMS. Alumínio. Olha aqui, galera. Dá uma olhada. Top da galáxia, viu? E toca, viu? Resistência e qualidade timbre ele. A qualidade da SW aqui, ó. MGR. A SW cresce a cada dia, renovando seus produtos aí para agradar seus clientes. Isso é verdade. Eu estou esperando o meu grave da SW, o novo, o novo. É lindo demais esse grave. Lindo, lindo, lindo. Coisa de outro mundo. Patrocinar do meu amigo Maracazos, que patrocina esse grave aí para eu testar ele. Vamos gravar ele, dar chegada ao teste, a caixa certa para ele. Vamos gravar tudo aqui para vocês. Fazer todo tipo de teste para mostrar que a SW vem com pressão, hein? Estou doido para que meu grave chegue logo, né? O Maracazos mandou ontem. E se você também quiser o grave também aí na SW, o novo grave. 1.750 RMS, um dos mais top do mercado. Vem lindo. Logo, logo tem vídeo novo aí, hein? Mostrando esse grande grave aí, hein? Cale-se, cale-se, cale-se. Você me deixa... Não! E como eu falei para vocês, gente, esse médio grave novo aí vem com uma proposta muito top. A SW está de parabéns fazer esse médio grave aí. Lançar nesse ano aqui. Ele que vem com uma proposta de muita pressão sonora. E quem sabe aí eu não trago ele para vocês aqui. Quem sabe ele não chegue em minhas mãos aí para mostrar para vocês como é a pegada dele também, né? Vamos ver aí. Vamos ver o futuro. E com certeza eu confio nessa marca, né? Porque eu já usei, como eu falei para vocês, o SW de 8 polegadas. E eu gostei da proposta dele. Imagino de 10, né? De 12. Vem com uma proposta muito boa aí. Para falar de 12, tem uns de 12 aí da SW novo. É top, meu amigo. Pressão. Muitos paredões já estão usando aí, né? O médio grave. Está muito aceito no mercado, hein? Quem não sabe, está muito aceito no mercado. Muita gente já usando a marca aí que vem com tudo. Esse ano vai bombar. Vai sentando gostazinha. Só bem. Uma coisa interessante que eu tenho que falar para vocês. Eu usei esse médio aí, o médio de 8, né? Eu usei ele 5 anos. Nunca deu pau, gente. Nunca, nunca, nunca deu pau. E eu dava cacete, né? Ele era de 400 ms. Eu botava ali o médio de 600 ms. Claro que eu não botava a potência toda, né? O 600. Mas eu dava cacete nele ali. Ele nunca abriu o bico, gente. Top. Gostei demais da marca. Por isso que eu digo que eu confio. E esse médio grave aí de 10, novo. Com certeza vem com essa pegada aí, né? De qualidade e de durabilidade, né? Que é o principal. Cala a boca. Cala a boca. Sai daí. Sai daí. Sai daqui. Sai daqui. SW, uma das melhores marcas do Brasil. Essa é top, viu? Cacete nele.